Vá embora do meu mundo Não quero mais nada contigo Não se importe o meu pranto Que isso eu resolvo comigo É duro gostar de alguém E ver esse alguém partir Me espere e fechar os olhos Não quero te ver sair Vá embora, vá embora Esquece esse tolo que te adora Vá sorrindo, vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vá embora, vá embora Esquece esse tolo que te adora Vá sorrindo, vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando 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 Não quero mais nada contigo Não se importe o meu pranto É duro gostar de alguém Esquece que eu fiquei aqui chorando E ver esse alguém partir Vá cantando Vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vá sorrindo, vá cantando Vá sorrindo, vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vá embora, vá embora Esquece esse tolo que te adora Vá sorrindo, vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vá sorrindo, vá cantando Vá embora, vá embora O que passou Não volta nunca mais Pobre de mim Que tenho que esquecer Eu vou partir Não vou olhar pra trás Pois se eu ficar aqui Eu não vou conseguir Viver em paz Porque te amo tanto E não vou te esquecer Como é que eu vou secar Meu pranto Se eu te amo tanto O que passou Não volta nunca mais Pobre de mim Pobre de mim Que tenho que esquecer Eu vou partir Eu vou partir Como é que eu vou secar Meu pranto Se eu te amo tanto Porque te amo tanto E não vou te esquecer E não vou te esquecer Eu sonhei Eu sonhei Um dia ser feliz Eu sonhei Aparece Aparece e diz Me ligue Eu espero É tudo É tudo que eu mais quero Agora eu vou sonhar Eu fiquei Eu fiquei Sonhando com o amor De alguém Que disse Apaixonou E eu também Sonhei com aquele alguém Bem juntinho a mim Mas você só quis Mas você só quis brincar comigo Mas você só quis brincar comigo E o meu coração levou a sério E isso no amor não faz sentido Não pensei que fosse lero lero Mas você só quis brincar comigo E o meu coração levou a sério E o meu coração levou a sério E isso no amor não faz sentido Não pensei que fosse lero lero Só lero lero Só lero lero O segundo capítulo Que você prometeu Espero até agora Mas não aconteceu Espero que um dia Me ame como eu E vem ficar comigo Porque até hoje Eu só ouvi promessas Toca o telefone Que ouço essas conversas Que morre de saudade Que sente a minha falta Podia ser verdade Mas você só quis brincar comigo E o meu coração levou a sério E o meu coração levou a sério E isso no amor não faz sentido Não pensei que fosse lero lero Mas você só quis brincar comigo E o meu coração o levou a sério E isso no amor não faz sentido Não pensei que fosse lero, lero Só lero, lero Só lero, lero Há esse tempo que eu te quero do meu lado Dois corações apaixonados Dois corpos, duas almas e um só coração Louca paixão Essa é a nossa história Te abraçar, te levar comigo Te envolver, enlouquecer Sem juízo Quero teus beijos Teus carinhos Preciso desse amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Você sente falta de mim E eu também sinto a sua Você é tudo pra mim É meu sol, minha lua Você faz a vida melhor O seu amor me faz bem Não dá pra pensar dividir você com ninguém Eu tenho medo Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse eu daria a minha vida pra ganhar seu coração Eu tenho medo de morrer na solidão Eu tenho medo de morrer na solidão Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse eu daria a minha vida pra ganhar seu coração Você sente falta de mim E eu também sinto a sua Você é tudo pra mim É meu sol, minha lua Você faz a vida melhor O seu amor me faz bem Não dá pra pensar dividir você com ninguém Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse eu daria a minha vida pra ganhar seu coração Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse eu daria a minha vida pra ganhar seu coração Eu tenho medo de morrer na solidão Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse eu daria a minha vida pra ganhar seu coração Eu tenho medo de morrer na solidão Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse eu daria a minha vida pra ganhar seu coração Eu tenho medo de morrer na solidão Eu tenho medo de morrer na solidão